Muito boa noite, 20 horas e 56 minutos. Eu estou aqui agora na Praça do Carmo, estou junto com a Secretária da Assistência Social, a Jaqueline, junto com a Amanda, a nossa Secretária de Direitos Humanos e Participação Popular, o Coronel João Alberto, que é o nosso Secretário de Segurança, a Zácaro também, a Comandante da Guarda, a nossa equipe da assistência, a equipe que coordena o trabalho com a população em situação de rua, o Renato, nosso coordenador de direitos humanos, o Marcelo Mazeta, coordenador também da Secretaria de Assistência, enfim, a equipe, junto com os guardas municipais, que eu agradeço muito, muito mesmo o trabalho que os guardas têm feito, a defesa civil. Nós estamos aqui na Praça do Carmo, como eu disse, mas nós já tivemos na Praça da Matriz, na Praça de Santa Cruz, fazendo o trabalho de convencimento das pessoas que estão em situação de rua. Convencimento do quê? Esse trabalho de convencimento é feito no dia a dia, e eu já mostrei esse trabalho em algumas oportunidades para vocês. Mas nós estamos aqui convencendo eles a irem para a Casa de Acolhimento, lá na 16, porque lá nós estruturamos o espaço para que nós possamos acolher todos que estão em situação de rua, mesmo aqueles que não querem ter um vínculo com a casa, não tem problema, nós queremos que nessas noites de frio, de baixa temperatura, temperaturas que Araraquara não está acostumado, o povo de Araraquara não está acostumado, nós queremos que eles sejam abrigados lá na casa, acolhidos com alimentação, com banho quente, pode levar o cachorro, não tem problema nenhum, porque a maior parte dos moradores tem animais, enfim, nós queremos que eles fiquem abrigados nessas noites de baixíssima temperatura. É isso, eu quero agradecer muito, nós estamos aqui fazendo esse trabalho, conversando com aqueles que ainda estão nas praças, muitos já foram lá para casa para serem acolhidos, mas ainda tem aqueles que resistem, e nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Quero agradecer muito as nossas equipes que estão nas ruas, nessa noite fria, onde as ruas estão praticamente desertas aqui em Araraquara hoje à noite, mas as nossas equipes estão aí, firmes. As equipes da assistência social, a guarda municipal, defesa civil, trabalhando para que a gente possa cuidar dessas pessoas que estão em situação de rua, impedindo que elas sofram com as baixas temperaturas, inclusive que corram risco de vida. É isso, eu quero agradecer muito a todos que estão cumprindo esse papel. Estou aqui de perto, acompanhando junto com eles, também conversando com os moradores em situação de rua. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês, para que vocês vejam o trabalho que está sendo feito lá na casa, que eu quero agradecer também a todos os servidores, servidoras municipais que estão empenhados nesse trabalho. Muito obrigado, boa noite a todos e todos.